Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos ao segundo vídeo de... Terraria, haha, ou... Tem que fazer casas pra NPCs, cara. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo, certo galera? Então bora jogar. Certo? E agora eu aprendi que eu tenho que fazer... Isso aí galera, quero agradecer o apoio que vocês deram no primeiro vídeo. Certo? E dizer que eu tô feliz, porque eu queria muito trazer esse jogo há muito tempo. Tá? Esse e todos aqueles outros que eu já falei. Star de Vale e tal. Star Bound. E agora eu tô começando a trazer jogos que eu realmente quero trazer, tá ligado? Que eu gosto, que eu sempre quis. E isso tá me deixando feliz, certo? Eu ainda não aprendi tudo. Eu tô pegando algumas dicas com... Com amigos que sabem jogar Terraria, certo? Mas... Vamos lá. Vamos fazer as casas pros NPCs. Que é uma das coisas que a gente tem que fazer pra vir um monte de NPCs. Essa casa que eu tenho ali, eu vou deixar ali. Vou fazer o condomínio dos NPCs, tá ligado? Aqui mesmo onde eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou fazer isso aí já. Deixa eu cortar aqui, beleza. E aqui a gente vai começar a limpar essa área. Deixar plano, né? E aqui a gente vai fazer o condomínio dos NPCs. Exatamente, mano. Essa musiquinha é muito gostosa. A música que eu mais gosto do Terraria. Vai ter esse degrauzinho aqui, beleza. Aqui a gente vai fazer... Aqui é a nossa casa, ok? E a gente vai deixar ela aí. Não vamos mexer nela. Só vai encher. Ela só vai crescer lá pra cima. Tirar esse telhado aqui e crescer lá pra cima. E começar a fazer um monte de... Andares. De salas, né? Pronto. Aqui vai ser o condomínio dos... Falar o condomínio dos inscritos, velho. Nossa, de onde que eu tirei isso? Aqui vai ser o lugar onde a gente vai começar a fazer as coisas pros NPCs, velho. Vamos lá. Quero fazer essas casas aqui pra começar a ver os bichinhos. Os NPCs, bichinhos. Pra gente... Ah, tem que fazer porta também. Pra gente poder explorar, cara. Eu quero explorar. Abre, meu filho. Toda hora ele engasga ali, mano. Abre ali, mano. Ah, temos que fazer... Temos que pegar... Fazer a casa tudo padrãozinho. Aqui não dá pra contar? A gente vai ter que ir no olhômetro. Vai ter que ir no olhômetro. Quero limpar, mas... Sera aí. Pode ser daí? Obrigado, viu? Agora vamos colocar a mesinha. E a cadeirinha. Pronto. Aê! Deu! Agora deu, agora deu, agora deu, agora deu. Agora deu, galera. Conseguimos, conseguimos. Ai, meu Deus. Eu tô confundindo o que que é pra clicar. E... E o que que não é? Beleza. Beleza, beleza. Olha lá, mata aquele cara lá, velho. Mata, mata, mata o bagulho lá, mano. Bom, tá falando que é adequado. Então... Então, beleza, então. Então, beleza. Deixa assim. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa eu pular aqui. Vamos lá. Vamos fazer... Aqui é um, dois, três, quatro... Acho que é seis. Um. Aqui eu não vou fazer... Aqui eu não vou fazer... É... Não vou fazer essa parte alta aqui. Esse degrauzinho aqui. Eu não vou fazer aqui, não. Certo? Mas é isso. Já conseguimos uma casa. Abre, mano. Ih, meu. Eu quero que já venha o barbudo ali. O barbudão ali, já. Já vai vir o barbudão ali. Vamos lá, vamos lá continuar lá. Essa casa lá. Acabar essas duas casas. Olha lá, o barbudão. O barbudão chegou. Chega aí, mano. Chega aí, meu véi. Oi. Rapaz, o sol está quente. Eu tenho uma armadura com verificação perfeita. Uh... Garotinho. A bigorna, né? De ferro. A... As... Serra ninja. Corda, véi. Hum, corda. Esse cara veio de corda, véi. Caraca, muito bom, hein, véi. Picareta de cobre. Picareta de cobre. A gente já tem uma picareta de cobre. A gente ganhou essa lança aqui no vídeo passado, tá, galera? Lá se lança em placar. Não sei nem da onde. Vou comprar uma bigorna. Vou comprar uma bigorna. Muito bom, véi. Obrigado. É nóis. Certo? Agora aqui, começar a quebrar aqui, porque essa casa aqui também eu quero fazer ela grande, né? Aqui, ó. Ah, esse cara tá lá. Os caras morando lá na casinha deles lá, mano. Aqui é minha casa, mané. Vai morar pra lá. Sai daqui, ó. Sai daqui, seu ousado. Não. Não. Deixa eu pegar essa corda aqui, não. Essa corda aqui, não, véi. É... O que eu tenho que fazer aqui... Eu tenho que me acostumar com o craft, galera. O craft é o que me tá me deixando mais maluco. É muito esquisito o craft, tá ligado? O craft é muito louco, véi. Pronto. Desenvolvimento é adequado. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. É, esse aqui é meu. Não é pra ninguém vir pra cá morar comigo, não, hein? Fiquem morando aí, seus vacilão. Aí. Boa. Agora eu quero pegar a corda, a bancada de trabalho, essa mesa... Essa mesa não. Lá eu já coloquei tudo? Não. Falta colocar ainda. A mesa de madeira. E agora aqui a gente vai colocar esse outro baú. Aí, ó. Dois baúzinhos. E por último a gente vai quebrar esse aqui também. Nossa. Aí. Vamos colocar ela bem aqui no cantinho. Pronto. Ah, e a bancada aqui do lado. Yes. Nossa, mas tá ficando muito bonita a nossa casa, véi. Meu Deus. Aí. Que delícia, cara. Olha como tá a casa do house, véi. Que da hora, que bonito. Não sabia que dava pra fazer umas coisas legais assim no Terraria, não. Eu só queria... Cara, eu vou dar mais outro zoom, galera. Não tô conseguindo enxergar nada, cara. Desculpa, galera. Se vocês não gostam de ficar muito perto assim, me desculpa, tá? Preciso enxergar. Não tô enxergando nada, cara. Tá muito difícil de enxergar. Esse aqui é um dos problemas do Terraria, que eu sempre achei muito miúdo. Aí. E aí. Pronto. Temos duas casas novas aqui, pra moradores quiserem vir. Certo? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. As portas são estranhas. As portas parece que... Ora... Ora abre. Ora não abre. Sei lá, véi. Amigo, vamos lá. Olha você aí, mano. Quem é você? Esse Edwin, ele realmente precisa de um bom negócio. Caraca, o que esse cara vende? Olha a Katana, mano. Pré-serra? Hã? Posiciona atiradores automaticamente em objetos posicionados. Atiradores? Atuadores? Tronômetro. Exibe a velocidade dos movimentos do jogador. Telhas azuis. Telhas vermelhas. E madeira. Nossa, que louco, véi. Cara, você vai morar na minha vizinhança? Seja bem-vindo, tá? Pode colar lá. Fique de boa. Seja bem-vindo. Vamos lá. Qualquer coisa, eu vou dar umas flechadas naquela aranha. Não vou dar boa pra aranha, não. Vamos lá pro deserto. Eu soube que tem uma armadura boa de cacto. Vou quebrar. Se ela vier, eu vou matá-la. Matá-la, vou matá-la. Não quero saber. Nossa. Engasguei, véi. Olha o Abutre. Olha o Abutre. Caraca, Abutre. Olha aqui. Soia. Soia, bicho. Peixe lento. Meu Deus. Meu Deus, que fedor. Ai, que fedor. Ai, que fedor. Esse Abutre. Esse Abutre é muito fedido. Minha flecha. Tem uns bagulho aqui embaixo. Aranha, 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 aranha. Aranha psicopata. Essa aranha é psicopata, véi. Nossa, essa aranha é muito psicopata. Ela é rápida, galera. O problema dela é que ela é rápida, véi. O problema dela não, né? O problema é nosso, né? Vou dar uma minerada aqui. Vamos ver o que a gente acha aqui. Não pode cair. Se cair, é a morte, Raul. Se... Meu Deus. O que eu acabei de falar, véi? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, aqui tem uma aranha. Caraca, véi. Meu Deus. Deixa eu pegar a corda aqui. Beleza. Beleza. Pronto. Tem que ser meio ímpar assim, sabe? O caminho não pode ser retão. Aí, ó. Obrigado? Se eu fizer ímpar assim, não dá certo, não, véi. Vou pegar aqui, ó. Cadê a cordinha? Pronto. Pronto. Beleza. Agora eu vou só colocar uma faixinha aqui, ó. Tomara que ele não queima a corda, né? Aí, ó. Nossa, o que que tem ali embaixo? Tem um besouro gigante. Vocês estão vendo ali? Nossa, mano. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Tem um besouro gigante ali, véi. Deixa eu ir embora. Pronto. A gente vai voltar. Por que que eu voltei, galera? Pra tentar fazer uma armadura de cacto, véi. Entendeu? Vou pegar esse cacto aqui. Ó. Abriu coisas novas ali, ó. É o mundo de cacto. Tá vendo? Ó. Dois de defesa. Isso aqui é quanto de defesa? Isso aqui não vale nada, véi. Isso aqui não vale nada. Deixa eu fazer o stand aqui. Fazer armadura de cacto pra gente poder enfrentar esses bichos, tá? Mesa de cacto. Candelabro de cacto. Lâmpada. Vé, ela dá pra fazer tudo, véi. Banheira de cacto? Bancada de trabalho de cacto. Cadeira. Porta. Parede. Picareta. Cinco de dano. Quatro chances de ataque crítico. Glacidade alta. Recumo muito fraco. 35 de força. Cidade alta. Não, a nossa picareta é melhor. Ó. Espada com nove de dano. Isso aqui é nove de dano. Quatro chances de ataque crítico. Glacidade alta. Não, mas esse aqui é mais forte também. Mas, ó. Armadurinha. Boladão. E o peitoral. O peitoral boladão. O que é isso aqui? Social, acessório. Tá, a gente já fez aqui duas peças, né? Eu acho que já acabou, né? Acho que não dá pra fazer mais nada. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha como que a gente tá, galera. Ah, parece um... Parece um negócio, véi. Tá bonito, tá bonito, cara. Tá bonito. Beleza. Vamos esperar ficar de dia pra gente ir lá enfrentar aquele desertão lá. Agora a gente tá... Perigoso, mano. Perigoso. Tem que achar os corações pra gente enfrentar mob. Pra enfrentar mob, não. Pra enfrentar boss. Vamos entrar. Vamos entrar aqui. Caraca, véi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, duas, duas, não. Duas, não. Nossa senhora, duas, véi. Meu Deus, 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 meu Deus que eu faço, ó, tem um negócio interessante, galera, deixa eu pegar aqui, ó, por essa caverna aqui, ó, uma minhoca, tá pegando uma minhoca, ó, baúzão, baúzão, galera, baúzão, nossa, que bom, cara, baúzão, olha, achei uma estrela, velho, estátua de estrela, mano, caraca, esse baú aqui, parra de estranho, faca de arremessador, nossa, tem uns bichos ali muito estranhos lá embaixo, ó, tá vendo, nossa, cara, tem uns bichos muito esquisitos ali, velho, tem que achar ouro, velho, não sei por que diabos, eu acho que é no, aqui que eu vou achar ouro, né, eu não sei onde tem ouro, velho, ó, o bom que a gente está segurando bem, na verdade eu tenho que achar um coração, cara, achar corações, é um, na verdade, há vários, aí, bigota de madeira, pegar tudo isso aqui, aí, galera, achei o coração, velho, achei o coração, galera, achei o coração, mano, yes, ganhei mais um coraçãozinho, aí sim, sim, cara, ganhei mais um coraçãozinho, valeu a pena ter sido aqui, hein, olha, tinha que vir do outro lado ali, ó, se eu viesse do outro lado, cara, ele está aqui, velho, nossa, que da hora, o que que tem aqui, rocha, flecha, corda, pulseira de regeneração, velho, onde que vem isso, ali, agora eu estou com regeneração, beleza, velho, que beleza, agora eu não morro mais, agora já era, bom, galera, ó, eu vou ficar por aqui, esse vídeo aqui, certo, está alto as horas da noite, eu estou gravando esse vídeo depois da live, certo, inclusive, se você não sabe, a gente faz live na Streamcraft de terça a sexta, às sete horas da noite, e vai ter live de Terraria lá também, galera, certo, talvez com alguns convidados especiais, aí, uns cara que manja de Terraria, tá ligado, do YouTube aí, que talvez vocês até conheçam, beleza, foi isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera, se gostaram, deixa o gostei, clica no like, se inscreve no canal, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e valeu, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri